Eita sucesso, isso é Serginho Gomes E vem assim ó Nossa como o mundo gira, não gira não Capota, olha onde você tá e onde eu tô agora Em pouco tempo eu ludei pra melhor Você com as suas manias tá só Terminar é arte, recair faz parte Chorar na hora é moda, esquecer que é foda Já fui bloqueada, adicionado e excluído Mas nunca é esquecido, mas nunca é esquecido E já fui bloqueada, adicionado e excluído